E esse meu lobinho, quando quer carinho, tem que dar carinho pra ele, meu lobinho, que eu falo hoje, eu vou parar aqui a minha nova, e até talzinho, gente, até talzinho e só quando ele pede carinho, tem que dar carinho pra ele, ele botou aqui as patinhas na cadeira e pediu carinho, aí eu posso dar carinho pra ele, se ele não pedir e der carinho pra ele, mete o dente, né, neguinho, eu meto o dente, papai, só que eu quero carinho, agora eu quero carinho, Eu te dou carinho, né, moniguinho, quando você não quer, não adianta assistir, né, eu sou ranzinza, papai ranzinza, nha, nha, nheni, que a cuca vai pegar, papai foi na fila, mamãe foi trabalhar, nha, nheni, ô nheni, ponto, ponto, nheni, ponto, nheni, ponto, nheni, ponto, nheni, ponto, nheni, ponto, nheni, tá reclamando, ponto. Eu tô te dando colinho, meu filho, você não queria um colinho? Você não gosta de colinho de homem não, só colinho de mulher? Você tava com a patinha, eu achei que você queria carinho, meu filho, você não quer carinho não, te dá um beijinho, vai morder, ele te dá beijinho, ai, que beijinho gostoso, se me morder, se me morder, é adoção, é carrocinha, eu me peço duas vezes, Se você morder, quem te dá ração sou eu, quem cuide você sou eu, se eu morder seu próprio pai, vai, você dá mais um beijinho, vai morder, ah, papai, não sei porque que você tá mostrando o dente, eu não sou dentista, eu sou dentista, é doutora Zéias agora? Não sou dentista, eu vou mostrar o dente pro doutor Thiago, entendeu? Se me morder, não tá pro seu bumbuzinho, então sai do meu colinho, olha, olha, eu vou te dar pra adoção, vou ligar agora pra carrocinha, vou ligar agora, carrocinha da prefeitura, eu vim te buscar, volto pra mim te adotar, sai do meu colinho então. Sai do meu colinho, eu nunca vi isso, você perde o colinho e acha ruim do colinho, deixa eu dar mais um beijinho desse, beijinho, ai, esse beijinho gostoso, encaixou diferente, meu Deus, seu cabeçudo, então sai do meu colo. Alguma palavrinha nova, lobinho, tem alguma palavrinha nova? Eu vou falar umas palavrinhas, uma palavrinha nova que meu lobinho tem que falar, qual as palavrinhas? Fala aí, lobinho, palavrinha que você aprendeu, fala, lobinho. Se inscreva. Transcrição e Legendas Pedro Negri